E ainda falando sobre a polêmica do jogo São Paulo e Palmeiras, tem as tretas do jogo deste domingo. Vamos para o vídeo, créditos do vídeo ao Redação Esporte TV. Porque já estava acertado, o Palmeiras falaria, o Abel Ferreira falaria depois do Carpini, como sempre acontece na nova sala de entrevistas coletivas lá do Morumbi. E aí depois da entrevista do Julio Casares, depois de tudo que aconteceu, das discussões, depois da questão da arbitragem também, ficou decidido por parte do Palmeiras que o Abel não iria falar com a justificativa de que não usaria o espaço da zona mista do São Paulo, que é onde o Casares deu a entrevista e onde os jogadores chegam e saem do estádio, que é o acesso onde ficam os ônibus. Então também é uma parte de zona mista, muito parecida com a do Allianz Parque também, só que o São Paulo não usa a entrevista coletiva do visitante lá, usa dentro de uma sala. Então não foi reciprocidade, foi mais uma forma de cutucar o adversário. E repito o que eu disse mais cedo no Esporte TV News, esse tipo de atitude não ajuda a melhorar em nada, a gente sabe muito bem disso. Achei a atitude do presidente do São Paulo totalmente desproporcional da forma temperamental que ele tratou, ele tem todo o direito de reclamar de arbitragem, como todos os outros clubes têm, mas ele chega e fala que o futebol estava de luto por conta disso. Não, repito, o futebol deveria estar de luto porque aconteceu na semana passada, no ônibus do Fortaleza, na tentativa de assassinato, tentativa de homicídio com os jogadores do Fortaleza. Aí a gente está vendo cenas de discussão do Caleri reclamando da arbitragem, o Elton Rato que estava lesionado esteve ontem lá também no Morumbi, assim como o Rafinha, e aí a polícia militar tentando apartar toda essa discussão. Mas enfim, foi uma polêmica gerada por conta de tudo que aconteceu com a arbitragem e da forma como os jogadores e a comissão técnica do Palmeiras reclamou dentro de campo. E isso foi justificado pela diretoria do São Paulo, de que o Abel gosta de apitar as partidas, gosta de ser mais exaltado e acaba não sendo punido. Foi o que o Carpini disse na entrevista coletiva. Achei até uma entrevista muito boa e muito serena por parte do Carpini, depois de todo esse clima de tensão nos bastidores do jogo de ontem. É que a gente tem que lembrar uma coisa. Esse jogo, obviamente, ele estava carregado dessa rivalidade. Tem a rivalidade histórica, não justifica nada, mas para entender o contexto, tem a rivalidade histórica e a do momento, nesses últimos anos. E de fato, o Palmeiras vitorioso do jeito que é nessa era do Abel, o São Paulo sempre foi a pedra no sapato desse Palmeiras. Mas esse jogo, para o Palmeiras, ele valia a classificação, o topo da classificação geral, mas para o São Paulo, esse empate, ele não classifica o São Paulo ainda. O São Paulo vai depender do último jogo. É, depende só dele, mas é uma situação de pressão. Exato. É oito anos fora de casa, né? Exatamente. É que tem que ir demais para ir dessa maneira. Eu só acho que é muita quinta série. O Palmeiras também é grande demais para fazer algo assim. Eu acho que o São Paulo poderia fazer o seguinte, olha, vocês não... A gente está falando de dois clubes tão gigantes, agindo de uma maneira que não... Alguém teria que dar uma mensagem aqui superior, sabe? Olha, vocês não me dão a estrutura necessária para uma entrevista, mas está aqui a sala principal, vocês vão ter... Eu acho que essa é a melhor resposta. Ô, Jo, e a gente teve um exemplo de maturidade dessas duas diretorias no ano passado. Eu ia falar, eles eram mais que amigos, friends, no ano passado. Casares é amigo pessoal da Leila Pereira. Ajudam na negociação de direitos de transmissão. Tem show no Morumbi, o São Paulo joga no Allianz Parque. Tem show no Allianz Parque, o Palmeiras joga no Morumbi. Então, enfim, ontem foi mais uma demonstração de infantilidade. No dia da final da Supercopa, a gente estava fazendo lives aqui para o GE, no gramado do Mineirão, e eu presenciei o Casares e a Leila conversando durante muito tempo. Em 20 minutos, eles ficaram conversando antes do jogo começar, e ambos até falaram após o jogo da boa relação entre as diretorias, a Jéssica, para mim, foi muito precisa nesse ponto de que são clubes gigantes para terem esse tipo de comportamento, tanto um com o outro, quanto com aquelas cenas que a gente viu ali, fechando a arbitragem na saída. Beleza, você quer se manifestar? Você acha que você foi prejudicado? Acho que existem outras formas de você fazer que não aquela ali. Pode ser um discurso muito purista e distante daquilo que acontece no calor do jogo, mas o que fica depois é isso daí e a decisão do árbitro não foi voltada atrás. Então, acho que é uma imagem que é muito feia. E, para mim, um ponto que é determinante é, quem está acima dos dois na organização desse jogo? Federação Paulista de Futebol. Então, ela tem que se posicionar. Ela está na regra que o clube mandante é obrigado a oferecer a estrutura necessária, um espaço para entrevista. Eu acho que, nesses casos, a gente está falando de superioridade, você passar uma mensagem, olha, você não me dá um espaço adequado, mas eu vou fazer por você? A torcida não gosta, né? Porque a torcida, no final, ela gosta disso. Mas é que a torcida é passional, né, Joana? Eles são profissionais. Eu sei, mas ali, muitos dos dirigentes também são. Claro, não, não, na maioria das vezes, sim. E aí não consegue enxergar que é muito pior você... Primeiro, você está descumprindo a regra, você tem que oferecer um espaço, né? Não tem mais o salinho agora, né? Porque tinha duas salas antigamente. O problema, o problema para mim é que, muitas vezes, o profissional do futebol, né, ou quem deveria ser profissional do futebol, e aí eu me refiro aos cargos diretivos, não só do São Paulo, do Palmeiras, basicamente de todos os clubes do futebol brasileiro, com raríssimas exceções, raríssimas mesmo, né? A gente pode contar no dedo, assim, os dirigentes que se posicionam de forma equilibrada em momentos como esse. Eles estão muito mais preocupados em passar, em se aproximar do torcedor. Exatamente. Porque é como se eles estivessem lavando as mãos deles, ó, fiz a minha parte, fui lá, pressionei o juiz, impediu o Palmeiras de dar a coletiva, ou se fosse o contrário, o Palmeiras, ó, o nosso treinador foi lá, pressionou, a comissão técnica toda na beira do gramado. Isso aí, pra mim, é muito voltado para o torcedor e pra ficar bem com a torcida. Agora, no senso prático, e pra fazer com que o ambiente do futebol e o esporte como um todo, né, não só dentro de campo, mas também as relações fora dele, cresçam, amadureçam, não tem contribuição nenhuma. E aí a gente cada vez mais vai ficar preso nessas coisas. Aquilo que eu falei no início do programa, das faltas, né, dos cartões amarelos, não parecem, mas tá ligado a isso também, porque tudo isso gera um ambiente bélico pro jogo, tanto pra arbitragem quanto pra cadeia. Eu acho que tem isso, tem grande parte disso, mas eu acho que tem também a questão da aplicação das regras, porque todo mundo chega pra um jogo desse tamanho já com uma carga emocional altíssima, porque já se sentiu injustiçado de jogos passados. Então, a gente tá vendo campanatos que sempre tem uma rivalidade, às vezes não é nem uma rivalidade, perdão, regional, mas às vezes é uma questão de jogos que as equipes já se encontraram antes, já teve erro de arbitragem, ou lances polêmicos lá atrás, ou uma aplicação da regra que daí dessa vez vai ser interpretada de outra maneira, e aí isso só inflama todo o ambiente. Ainda mais, tem a questão da rivalidade que já vai inflamar o ambiente, tem essa questão da atitude das pessoas, o comportamental, mas eu acho que ela já vem pra um jogo com uma carga emocional muito grande, porque historicamente, principalmente nesses anos recentes, a gente tá vendo regras que são aplicadas numa partida, não são na outra, vale a bola na mão, então não vou nem entrar, porque eu já não sei mais explicar o que é. É porque já mudou tantas vezes essa também. As regras são interpretadas de maneira diferente, isso vai acalorando o debate cada vez mais, então todo mundo sempre sai de um jogo insatisfeito, todo mundo sempre sai com o sentimento de ser injustiçado. É, a regra não é muito clara, né? Tem também, Juliana, desculpa só te cortar, vai ter fase final do Campeonato Paulista, né? Então, os clubes, não só Palmeiras e São Paulo, mas todos os clubes grandes brasileiros, eles fazem isso. A reclamação de hoje vale pra amanhã, então o árbitro muitas vezes chega pressionado no jogo, porque sabe que fulaninho do clube A disse aquilo, e Beltraninho do clube B disse outra coisa. Então ele vai chegar assim, caramba, peraí, muitas vezes a atitude dele dentro de campo, as tomadas de decisão são condicionadas por esse ambiente que acaba permeando as partidas. Sem dúvida. Na súmula do Campeonato, tem uma declaração do Rafinha falando que ele não vai mais apitar o jogo aqui no Morumbi. Só pra você ter uma ideia de como que Rafinha não estava relacionado pro jogo. Assim como o Caleri, como o Wellington Rato, acompanharam a partida de trás de um dos gols e depois estavam naquela confusão no fim da partida. E qual é o poder pro Rafinha falar isso pra ele? É ele que escala o árbitro. Pois é, mas é porque ele fala isso amparado por coisas que já aconteceram, de árbitros realmente serem vetados. Serem vetados, né? Entendeu? Não tem poder de fato, mas aí ele cria um discurso. E só pra... Vamos despedir do Luiz? Luiz volta daqui a pouquinho pra falar de Santos e Bragantino, tá, Lulu? Tá combinado. Vai lá, pega um café e volta. Vai lá pegar aqueles arroes. Nossa, vou lá no gratuito, hein? Vou lá no gratuito. Filho de graça. É, vai lá. Ele volta daqui a pouquinho o Luiz. E só lembrando, né? Em termos de classificação, de fato, pro São Paulo vai depender desse último jogo contra o Ituano, que tá ainda tentando se livrar. O Ituano, acho que é a menor pontuação, né? No momento. Da terra conferida aqui. Então, não é uma situação... Confortável, né? Ir pro último jogo, depende... Tudo bem, você venceu, você fez sua parte. Diferente do Botafogo, que é o próximo assunto que a gente vai falar, mas não é confortável. Ó, o Ituano... O Novo Horizontino vencendo, por exemplo, quem que o Novo Horizontino pega? Vem aqui, peraí. Deixa eu olhar aqui também. Ó. É... O Horizontino pega a Portuguesa na última rodada. É, a Portuguesa... Então, a Portuguesa, ela tava de... Ameaçada ao rebaixamento, a alçada... Agora a Portuguesa já tá classificada. É, então... Agora a gente só vai pegar o Santos nas quartas de final. O Ituano, né? Na classificação geral aqui do campeonato, ele tá com seis pontos, né? Então, ele ainda corre o risco de rebaixamento, que na última rodada, Santo André e Ituano e Guarani vão disputar. O Santo André tem cinco pontos, o Ituano tem seis. Os dois estão no mesmo grupo, inclusive, que é esse grupo de Santos e Portuguesa. É, os piores times estão aqui. É, e o Guarani tem sete pontos, tá no grupo B, o grupo do Palmeiras. Então, o Ituano precisa do resultado. Hoje, se o campeonato terminasse, o Ituano estaria rebaixado. Precisa vencer o São Paulo e torcer contra o Guarani pra não cair pra segunda divisão, ou então contra o Santo André. Esse foi as polêmicas do clássico Choque Rei, Palmeiras e São Paulo, ou São Paulo e Palmeiras. E as treta, né? Com a arbitragem, com o VAR, muita reclamação, muita repercussão vai dar nessa semana aí sobre esse clássico. Espero que goste do vídeo, deixe seu joinha, seu like pra ajudar o canal a crescer. Se inscreva, um abraço a todos e até o próximo vídeo.